A festa já começou, tem mulher de motão, tem uísque e tem cerveja A festa já começou, tem mulher de motão, tem uísque e tem cerveja Se liga mulher, a rata da ideia que eu vou dar Vai descendo bem gostoso, quando quer pra cá matar Agora desce, 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 bem gostoso Agora desce, 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 vai no chão, mamãe Agora desce, desce, agora desce Desce, 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 vem, 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 vem A festa já começou, tem mulher de motão, tem uísque e tem cerveja A festa já começou, tem mulher de motão, tem uísque e tem cerveja Se liga mulher, a rata da ideia que eu vou dar Vai descendo bem gostoso, quem quer eu Agora desce, 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 bem gostoso Agora desce, 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 destino Agora desce, 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 desce Aí